De volta com mais programa TVK, só um oferecimento deles é Eloy Motopeças, isso mesmo, agora com uma nova e mega estrutura para você. Olha, nós aqui temos tudo o que você precisa, acessórios, roupas, jaquetas, capacetes, diversos modelos, a partir de R$ 59,90 e vendemos nota a capa com condição de pagamento. A maior e melhor oficina mecânica, a Eloy, está aí, prontinho para você. Gente, Eloy Motos oferece hoje as ofertas do programa TVK, vamos lá, roda para mim. Procurando segurança e economia para seu carro? Na MG7 Pneus você encontra muito mais, aqui tem pneus Michelin e BF Goldrich, serviços de freios, suspensão, troca de óleo, higienização de ar-condicionado e equipamentos de alta tecnologia para diagnóstico automotivo. Seu carro merece o melhor, atendimento com profissionais capacitados. MG7 Pneus, mais segurança para você. Dom Pedro II e Avenida Minas Gerais, telefone 3277-2750. Mais ofertas para vocês, olha eu aqui no Basílio Automóveis. Lúcio, como é que vai, tudo bom? Graças a Deus, amigo. Olha só que as ofertas estão caindo do céu para você. Saveira é o primeiro carro. Outubro chegando, né? É isso aí? Coisa boa. Já chegou, né? Chegou, 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 chegou bonito. Primeiro carro aí nós temos uma Saveira com direção hidráulica, que é 2007, carro que nós pedimos R$ 24.900. Muito bem, depois eu tenho um Bora. Isso, nós temos um Bora, tipo trônico, R$ 2.900, carro para R$ 28.900. Uma Palio Candy? Sim, 2016, Adventure, carro para R$ 54.900. Agora um ponto? Isso, um ponto 2016. Lembrando, esse carro é duológico, um carro que pedimos dele R$ 47.900. E agora um Golf? Isso, temos um VW Golf Sport lá em 2010, carro para R$ 34.900. Caprichou nos carros hoje, hein? Bonito. Olha só, Corolla. Isso aí, um X aí, R$ 2.012, carro único, dono, que nós pedimos desse carro R$ 55.900. Só carreta. Graças a Deus. E bons preços. Isso. Quer fazer sua conta proposta, o Lúcio? Código de área 33? 3212-6800. Ou pelo celular? 8811-0015. Isso aí, obrigado, Lúcio. Falou, até de cara. Bom negócio. Alegre. Calou. Zero. Vamos lá, segue com as ofertas. Tote Auto Center, serviço mecânico em geral para automóveis e veículos de médio porte, picapes e utilitários, em motores, caixa de marcha, diferencial, com equipamentos tecnológicos e diagnóstico computadorizado. Tote Auto Center, qualidade e garantia em peças e serviços. Engenheiro Roberto Lassance, 1111 Vila Isa, telefone 382-3336, sob direção do Tote. De volta com mais ofertas para vocês, eu estou aqui na Via Brasil Veículos aí, tudo bem com você, Carlos? Tudo bem, graças a Deus, querendo. Está cheio de pipim, nós vamos despepinar ele agora. Se Deus quiser, essa semana vai ser semana de bênção. Em nome de Jesus, vamos lá. Olha o primeiro carro que eu tenho, a WR-V. É, esse é o lançamento, Kennedy. Esse é o lançamento aqui da Honda. Esse carro é um motor 1.5, novo, mas muito novo. Muito novo, 79,900. Isso, agora o ator... Essa ator é a 2.4 Flex. Pega, pega, pega. Porque do jeito que você está dando detalhe, eu quero saber se pega, né? Com 17 mil quilômetros apenas rodado, 2018. Valor. 89,900. Vamos lá. Agora eu tenho o que mesmo? Um Fox. Um Fox. Um Fox MSI, vermelhinho, a cor do momento, novo 2018, com apenas 24 mil quilômetros rodados. Nós estamos pedindo nesse carro 48,900. Muito bem. Agora eu quero uma C180. Essa é a Mercedes? Isso, é uma Mercedes C180, muito novinha também, muito conservada, 2014, 2014. Apenas 85,900 essa semana. 85,900. Depois eu tenho a tal da Trac limitada, que é a LT. A Trac, LT, zero quilômetro, já emplacada. E o carro, vale a pena também você vir fazer um Thresh Drive. E nós estamos pedindo nesse carro apenas 85,900. 85,900 reais. É claro que tem conta proposta nesses carros, sempre a veículo usado na troca, não é isso? Com certeza. Então vamos lá. Liga agora e fale com o caso, o código de L33. 3212-7161. Ou pelo celular, né? 98842-1269. É isso aí. Obrigado a você. Obrigado a você. Bons negócios, Deus abençoe. Vamos lá, segue com as ofertas. Pro Transitar Informa. Já estão abertas as matrículas para formação e atualização de instrutores e diretores para a autoescola. Formação e atualização para condutores especializados em transporte escolar. Coletivo de passageiros, produtos perigosos, veículos de emergência e cargas indivisíveis, moto taxista e moto fretista. Para mais informações, na rua Israel Pinheiro 3988, bairro de Luz, ou no telefone 3021-2427. Pro Transitar, preparando profissionais para um trânsito de bem com a vida. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na RT Multimarkas. E aí, Roberto? Bom dia, queridos. Beleza, graças a Deus. Vamos lá para as ofertas. Olha só, primeiro carro que eu tenho. Fox bonito, hein? Esse já é um Fox Extreme 2018, na garantia de fábrica, queridos. 49,900. 49,900. Depois é o que, a Saveiro? Uma Saveiro Cross 2012, completar-se já com a BS Airbag. Um carro apenas 33,900 reais. 33,900. Mais outra, né? Outra Saveiro, na versão Tropper. Kennedy, tabela 31 mil. Vamos fazer nesse carro hoje, 26,900 reais. 26,900 reais. Boa pedida. E agora, para onde? Na sequência, um Fusion 2007-7. Um veículo impecável, por apenas 27,500. 27,900 reais. É muito barato um Fusion, né? Barato. Agora tem o mais novo, né? Agora, Ligia, o top de linha. Um Fusion 1414, na versão Titânio. Um carro hoje para 79,900. 79,900. E finalizando, é o que? Finalizando, um Honda Civic 2016, na garantia de fábrica, por apenas 71 mil. Você quer obter mais informações ou fazer a contraproposta, liga agora, código diário é 33. 33,999, 27, 7173. É isso aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, bons negócios. Bom negócio, sucesso. Vamos lá, segue com as ofertas. Para ser bem sucedido e alcançar a fama, você vai precisar de três coisas. Primeiro, uma estrutura de três autoescolas em pontos estratégicos de Valadares. Segundo, a maior e mais nova frota de veículos, incluindo ônibus e carreta. E terceiro, a melhor equipe de professores, com a maior aprovação junto ao DETRAN. Tá aí, agora você tem a fama que merece. Centro de Formação de Condutores Fama. 20 anos dirigindo com você. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Rocha Veículos. Tudo bem com você, Rose? Tudo jóia aqui, Niti. Olha só a promoção para hoje, primeiro carro, que eu tenho um HB20. Um maravilhoso HB20, 2017, completo, automático, por R$ 55,500. Show de carro. Agora o que? Um Ford Car, olha só. Eu tenho um maravilhoso Ford Car, 2017, completo, por R$ 37,000. R$ 37,000. Ali vem um Corolla. Eu tenho um belíssimo Corolla XEI 2.0, 2016, automático, por R$ 81,900. R$ 81,900. Agora vem um Voyage. Eu tenho um lindíssimo Voyage, modelo 2009, completo, por R$ 24,900. R$ 24,900. Agora o que? Um Prisma? Eu tenho um Prisma maravilhoso, LT 2014-2015, completo, por R$ 41,900. R$ 41,900. Agora é um Marche, o próximo carro. Um belíssimo Marche 2012-2013, por R$ 26,500. R$ 26,500. Finalizando, é o que? É um Gol? Eu tenho um Gol Rally 2014, muito lindo, muito conservado, por R$ 37,900. Liga agora para o que tem informações, código de R$ 33,000. O que faz com que algumas empresas que começam do zero consigam se tornar multimilionárias? Trabalho duro, persistência, constância, acreditar no sonho. Essas são as chaves. A sede tão sonhada da English Universe ficou pequena e agora estamos lançando a unidade 2, com capacidade para mais 1.200 alunos. Vem estudar com a gente e se encantar por nosso método. English Universe, 3 anos. Mais ofertas para vocês. Eu estou aqui na Ronaldo Veículos. Tudo bem com você, Vitor? Vamos lá para as ofertas de hoje. Olha o primeiro carro que eu tenho. Está aí um Polo branco. É um Polozinho. Sport Line 2014, muito novinho, automático, todo completo. É um modelo mais completo, Sport Line. Carro que eu anunciei por R$ 38,900. Agora é um Voyage, hein? Voyage. Voyage 2015, único dono. Ponto 6, completo, com banco de couro. Sem detalhe. Carro muito novinho, que eu anunciei por apenas R$ 36,900. R$ 36,900. Corolla, pretão. Corolla, Corolla, XEI, automático, banco de couro, kit multimídia. Carro muito novinho. Anunciei por apenas R$ 49,900. Fiesta é o próximo carro? Fiesta. Fiestinha 2011 também. 1.6, completinho. Carro econômico demais, muito comercial. Carro muito bom. Carro que eu anunciei por R$ 26,900. Muito bem. Siena é o próximo carro? Sieninha. Sieninha Fari, 2006. Mecânica toda revisada. Carro com estado de conservação, muito bom. Carro que eu anunciei por R$ 14,900. R$ 14,900. E agora é um Golzão. Porque de Golzinho a gente já falou um tanto, né? É. É Sieninha, tudo pequeno. É um Golzão. É um Golzão. É um Golzão. Vai lá, vamos dormir. É G5, carro em 8 válvulas, flex, muito econômico também. Um carro muito bom de se usar. Carro que eu anunciei por apenas R$ 17,900. Esse aí é um Golzão. Liga agora e faça a conta proposta para o Vitor. O código de diário é 33. 339-9962-7122. Esse é o seu celular, né? E o telefone da loja? E o telefone da loja é 33-320-39880. Vamos lá, segue com as ofertas. Olá, Kennedy. Voltamos. E essa semana vamos falar de toda a linha original que o Tomás Acessórios trabalha. Farol de milha, o kit completo, capas de banco no tecido original e com bordado da marca do seu veículo. Para você que trabalha com máquinas, viaturas, ambulância, o Tomás Acessórios tem o Giroled em várias cores e tons. Temos buzinas caracol, bibi, marítima, cornetas e sirene. Emblemas e letreiros para carros novos e antigos. Enfim, Tomás Acessórios, o shopping do seu carro. E não se esqueçam também das nossas duas lojas na Avenida Brasil e Quintino Bocaiuba 666. Final do programa TV Car. Obrigado vocês pelo carinho da audiência. Olha, gente, eu vou me embora, mas eu quero lembrar que esse programa teve o apoio e o patrocínio aqui dessa empresa. GV Autopeças, tudo em peças para o seu automóvel. Peças originais, paralelos, do jeito que você precisar, pelo menor preço. São mais de 120 itens de peças em promoção antes de comprar peça por aí e faz forçamento com a gente. 3277-8600 ou vá na rua 13 de maio. Entregamos a sua casa. GV Autopeças ofereceu as ofertas do programa TV Car de hoje. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo no coração e até amanhã. Tchau, meu povo. Valeu! Tchau. Tchau.